Olá, sou o professor João Arantes, Universidade Federal de São Paulo e nessa videoaula a gente vai falar na função whichmax ou whichmin O que é o whichmax? Ele vai procurar qual o valor máximo aqui mas o que ele faz? Ele dá o índice onde um vetor ou onde o valor é máximo. Então vamos ver um exemplo aqui eu tenho essa matriz de números eu queria ver qual é o índice cuja na segunda linha nessa segunda linha aqui eu quero saber qual é o índice do valor máximo o valor máximo aqui na segunda linha é mil então o índice aqui seria um, dois, três, quatro que corresponderia a coluna aqui da segunda linha cujo valor máximo é mil bom, então como é que eu faço isso? primeiro eu vou calcular o índice o índice eu vou usar o whichmax colocando aqui as despesas essa matriz na segunda linha todos os elementos na segunda linha então se eu rodar aqui eu vou achar o índice quatro apareceu o índice e o nome de índice mil se o índice de preto aqui o índice, está na posição aqui eu falei que é o índice e o índice e eu gosta que o índice de abril eu vou acessar o índice a partir o índice do índice da parte ou o índice de abril Bom, então a gente viu aqui o it, só que a gente poderia também usar o it com a função apply. Então como é que a gente faz isso? Lembra que na função apply, quando você for criar uma função sua, você pode botar function x e o que você quiser aqui da função. Então nesse caso aqui eu vou usar o apply em todas as linhas, ou seja, em todas essas linhas aqui. Eu quero saber qual é o valor máximo de todas as linhas. Então se eu usar aqui o apply, olha, então eu estou vendo aqui que as linhas aqui no supermercado estão acontecendo no mês 12, no mês 12 que é dezembro, que é 1800, está tendo valor máximo. A manutenção está tendo valor máximo no mês 4. A luz está no mês 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu estou achando os valores máximos, aqui está de uma maneira coerente. E agora eu poderia tentar achar os nomes, é só usar names antes. Então eu achei os valores máximos aqui, aplicando aqui. Eu tenho os nomes, mês de dezembro, abril, maio e outubro. Tá bom? Bom, assim como a gente fez para o whichmax, a gente poderia procurar os valores mínimos. Exatamente a mesma coisa, é só substituir o whichmax com o whichmin, né? Então aqui eu vou usar o apply também, todas as linhas, achando aqui os valores mínimos, né? Então os valores mínimos aqui, eles ocorrem em supermercado em julho, vou dar uma só conferida aqui. E supermercado em julho, tal valor mínimo, 1.499, né? Tá bom, né? Bom, então a gente viu como é que a gente usa a função whichmax. E a gente pode combinar essa função whichmax junto com a função apply, junto com a função lapply. Aí já fica mais complicado o negócio, né? Então, por exemplo, eu vou usar esse comando aqui do apply, que é exatamente isso aqui. Eu vou colocar aqui dentro, é uma função dentro de uma função, né? Então o apply aqui, eu estou procurando o valor máximo. Dessa valor máximo, eu estou colocando dentro dessa função, que eu estou chamando a função y, e dentro do lapply, né? Então, se eu quiser fazer isso, eu vou ver para todo, não apenas para uma matriz, mas para uma lista. Então, se eu fizer isso aqui para a lista, né? E eu verificar aqui, lapply, né? Deixa eu só pegar aqui na lista. Lista, né? Eu estou pegando aqui os valores maiores, né? Então, os valores maiores aqui do supermercado ocorrem em dezembro, na primeira lista. Então, a primeira lista é o valor maior do supermercado em dezembro. Na segunda lista, ocorre em outubro. Então, outubro, 2590, é o valor maior, né? Eu poderia aqui usar o S-apply para visualizar de uma forma melhor. Aqui eu estou vendo onde ocorrem os valores máximos, né? O maior gasto foi em dezembro, supermercado em 2021, e o maior gasto foi em outubro no supermercado em 2022. Eu consigo ver mês a mês aqui, né? Bom, assim como eu posso simplesmente trocar o máximo pelo mínimo aqui, e também achar os valores mínimos, de onde ocorreram aqui as despesas, né? Da mesma forma, tá? Isso aqui é mais enrolado, tá? Colocar o Apply dentro do L-Apply, ainda usando o It, fica um negócio bastante complicado, né? Enfim, né? Mas o It fica bastante fácil quando você usa aqui com o Apply, ou quando você tem aqui uma matriz que quer determinar o valor, tá bom? Então, é isso aí, pessoal.